Pelo segundo dia seguido, bombeiros procuraram pelo atleta francês que desapareceu no Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, em São Paulo. Equipes de resgates, bombeiros e o grupamento aéreo de Minas Gerais e São Paulo foram acionados para encontrar o atleta francês. Há uma comunicação do pessoal de terra e do pessoal de ar, avistando alguma coisa, o helicóptero pega um bombeiro e a gente vai a algumas áreas de difícil acesso. Voluntários e amigos usaram drones durante as buscas. Além da busca visual com o drone, a gente fez uma busca na ida e na volta dessa trilha que foi bem longa, sinalizando, fazendo sinais e não encontramos infelizmente ainda. Eric Welterlan é praticante de corrida de montanha e morador da cidade mineira de Itajubá. Segundo a família, ele está desaparecido desde segunda-feira, quando saiu para treinar na região. Ele estacionou o carro e subiu o pico sozinho. Depois, não deu mais notícias. O Pico dos Marins é uma das montanhas mais altas do estado de São Paulo, com 2.420 metros de altitude. Um lugar de difícil acesso. Para se chegar até o pico, demora-se em média quatro horas caminhando, passando por trilhas com mata fechada. Tudo isso tem dificultado as buscas. Alguns guias que conhecem bem o local têm ajudado os socorristas. Nós já conhecemos esse caminho, já sabemos os pontos de acesso, de perigo. Eric é casado com a juíza do trabalho, Cláudia Rocha. Ela acompanha, apreensiva, as buscas pelo marido. As instituições de segurança da nossa vida, elas funcionam. E elas estão funcionando aqui para me ajudar, para recuperar o meu marido. E eu tenho certeza que eles vão conseguir. Eric Velterlan nasceu na França, mas vive no Brasil há pelo menos três anos. Ele é corredor de montanha experiente. No mês passado, participou de uma corrida no Peru e ficou em primeiro lugar.